A segunda etapa de vacinação contra a gripe está temporariamente suspensa aqui na capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o serviço de imunização será retomado quando o Ministério da Saúde enviar novas doses da vacina. A segunda etapa de vacinação teve início no dia 16 de esse mês para imunizar profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuário, pessoas com doenças crônicas, pessoas privadas de liberdade, profissionais também do sistema prisional e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas. E agora eu tenho uma dica especial.